Salve, salve, molecada! Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do StubbleGuys, mano, se você curta StubbleGuys, deixa o likezão, se inscreve, compartilha e, é claro, ativa o sininho de notificação pra não perder nada, mano. Tamo junto. Bora aqui. Pelo menos saindo na coleira da frente. E... Na frente. Na frente. O maluco é ele querendo me dar uma rasqueira, né? Eu acho que ele não vai conseguir, né? Eu nem nem te falar, mano. O maluco me deu uma rasqueira. O maluco é ele querendo me dar uma rasqueira, né? O maluco é ele querendo me dar uma rasqueira, né? O maluco é ele querendo me dar uma rasqueira, né? O maluco é ele querendo me dar uma rasqueira, né? O maluco é ele querendo me dar uma rasqueira, né? O maluco é ele querendo me dar uma rasqueira, né? O maluco é ele querendo me dar uma rasqueira, né? O maluco é ele querendo me dar uma rasqueira, né? O maluco é ele querendo me dar uma rasqueira, né? O maluco é ele querendo me dar uma rasqueira, né? Vim cá Dora Estamos na final, pega a noite Bora ver o videogame, e lava lente, mas fazia tempo que eu não jogava lava lente, top, tinha uma festa Ficasse perto daquele javalzinho ali, olha que tava dando bola Olha lá, olha lá, ele pega o galalinho Caraca, mano Ai, não tem problema Acho que tem ali dois agora Fico esperando ele dar a voz que vai se lascar Ah, meu só senhor É, galerinha, se você curtiu, deixa o like NDTção, não levou Deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho de notificação, mano Pra não perder nada Vamos dar um giro grátis aqui É isso aí, valeu Fui